Quando eu coloco assim, no extremo da nossa alimentação, aquilo que eu falo, os alimentos biogênicos, né? O que são os alimentos biogênicos que eu falo muito aqui? Biogênicos, gênesis, lembra gênesis da Bíblia, né? Origem. Então, biogênese, os alimentos que geram vida. Quem são os alimentos biogênicos? São os alimentos germinados, né? Os grãos que eu coloco todos os dias de molho aqui na minha casa, pra eles crescerem, criarem vida, né? Eu fantasio aquele grão, demolhando ele, como se ele tivesse recebido chuva, e depois cobrindo ele, como se ele estivesse na terra, e aí ele nasce. E quando ele nasce, eu como ele e eu tô comendo vida. Quando a gente come os brotos, né? Aqueles micro greens, você tá comendo alimentos cheios de vida. Estes são chamados alimentos biogênicos. O outro lado são os alimentos biocidas. Os biocidas, como o nome diz, biovidacidas, matam. Eles matam a vida, eles acabam com a sua vida. São os alimentos vazios e que, ainda por cima, têm substâncias que vão ser prejudiciais pra sua saúde. alimentos processados, cheios de químicos, né? Cheios de agrotóxicos. Substâncias que, não só não nos dão vida, como elas tiram a nossa vida.